bora rosa quando era mago né aí quando você mudou a classe você falou vou mudar até o visual aqui tem um negócio ali pra mim ó deixa eu ver se eu consigo alcançar consegui quase morri mas consegui eu já volto eu vou entrar na caixa de trás de boa opa beleza beleza não que ele dá tá observando eu tô observando opa tem uma coisa ali ó e eu peguei aqui é só porque eu troquei de crasta mas ainda não troquei a zoeira continua a zoeira continua Tem alguma coisa que está drento, tem um poço, tem um poço sem o negócio do elevador, que isso, foi você que fez isso, tem um colega ali, vem aqui, tem coisa aqui para você, calma aí que eu vou te dizer já, tem? Calma aí cara, tem um queco, tem uma coisa aqui, um mássaro ali, um gavião, tem uma porta verde fechada, não, não, e tem corpo, tem? Não estou vendo nem o corpo, então não tem nada, vamos embora, E aí onde você está? E agora? Bota fé aqui, Aqui tem um corpo, E um item roxo, Uma folha, que bom, uma folha, E aqui tem alguma coisa? Aqui tem a cura do chão, Vai pô, Para onde? Subir essa escada? Não Ah, caí aqui? Achei que a gente ia enfrentar o bicho lá Alguém entrou e saiu aí O caper? Não, ele entrou e assistiu Eu entrei na caude 3 para ver se os caras trocavam alguma coisa pela minha pena, só que o máximo que vale é só uma dog Trocar velho? Está fazendo trade agora? Estou fazendo trade, é um joguinho aqui Ganhei um negócio de cavaleiro draco No set? É, é Aí está brabo, hein? Está brabo Só que esse set é muito pesado, eu acho que eu vou, vamos ver aqui como é que eu vou ficar Ah pô, tu é mago, tem que usar a coisa de mago Você quer ser o diferentão da turma? Não, está de boa, está de boa aqui Então bora subir Acho que é só isso mesmo Você lembra daquela plataforma lá, daquele buraco lá? Do buraco é isso aqui, né? Exato O buracote, hein? Então Voltamos para cá Voltamos, é? Voltamos não, a gente passou batido, hein? Olha o cara, velho, cheio de super poder, rapaz Eu não sou mago não, rapaz Jogar co-op com OP é ótimo Eu não sou mago, pô OP quem é mago? Não, ali é até onde a gente está, rapaz Aquela graça, eu peguei? Pegou, pô Aqui está em cima do telhado vermelho, né? Que está vendo? É, peguei, peguei, peguei Agora pega o... Pôs ele de novo? Aqui é a morte Não, pô Ali, da onde? Aqui não dá Só não entendi por que levou a gente para cá Descer o elevador e fazer o caminho contrário Não, pô, mas deveria ter alguma coisa para eu ter Espera aí, só um segundo, só um segundo Vamos lá, Mr. OP Indique o caminho Aqui? Eu sei que aqui, ó Olha lá, ó Dá para cair ali Ali onde a gente estava No andar do meio Ah, mas quem é o OP é você, cara? É o andar do meio, é para pular no andar do meio Ou vir para cá onde a gente está? Vamos voltar para onde a gente estava Então tem que pegar o elevador Tem que voltar? Espera aí Não, tem que ser pelo elevador e pula no andar do meio Porque aqui mesmo é só no... Como assim pula? É, pula no andar do meio aqui, já fica preparado Você conseguiu? Consegui Então eu vou dar a volta Espera aí, estou chegando Eu vou dar a volta só Você vai dar a volta por onde? Por onde a gente chegou Ah, você vai... Você vai... Você vai usar o... Usar o que? A viagem rápida? Não É por onde a gente chegou, filho Pela graça Pulando e pulando e pulando Coisa rápida Eu não... Eu não... Assim, né Aqui para cá Eu não indiquei, assim, você fazer isso que eu fiz comigo Porque é... Né Teria que pular numa... Assim, pular em umas beiradas e tal E... É treta Evitar, né? Obrigado, obrigado por entender o amiguinho que é ruim de pulo Então Tem bicho aí, velho É aquele... É aquele bicho ali que está jogando essas coisas? Que é dragão? Bicho? Rapaz É o dragão que está jogando essas coisas? Está menosprezão Dolice, po Dragão é simpático ali, ó Tá nada dele ali Começa já a batalha contra ele? Não, não 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 é batalha não Não é batalha... Não é batalha não Você sabe correr? Eu aprendi quando era pequenininho. E agora? Ué, tem que pular ali, não? Aham. Na direção do dragão. Vem, 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 me segue. Tá comigo? Tô, pô. Tô tão contigo que eu caí na sua cabeça. Você gosta? Tô gravando aqui. Vamos evitar piadas de cunho. Você que conversou, Fiote, eu tô de boa. Eu falei que eu pulei na sua cabeça. Você que moldou aí. Eu tô tranquilo. Olha lá, caí na sua cabeça de novo. Rapaz. Consegue cair ali onde tá aquele spoiler ali? Consegue? Onde tem um monte de spoilers. Que? Ainda vê que não... É, tem um monte de vida, né, também. Eu não perdi vida nenhuma, não. Não, porque você tem bastante. Boa. Tem alguma coisa aí? Ela te deu um... Um olé no ar ali, pô. Ela me deu? Ela que ataca, pô. Só deu uma rolada. Deu uma rolada na pombinha? Iiii, aí lascou. E agora? O que aconteceu? Você trolou ele, no mínimo. E agora, Fiote? Será que ele sabe subir escada? Agora é... Lógico, já tá subindo. Tá nada. Tá assim, ó. Ah não, ali, ó. Ele tá bugando ali, ó. Ah, ele tá bugando, é. Vamos descer lá. Mas já aconteceu de subirem atrás de mim. Peraí, não precisa subir, não. Não precisa descer, não. Peraí. Daqui eu resolvo essa parada. Você vai na sacanagem? Não, sacanagem não. Eu sou mago, meu amigo. Ah, tá. É. E aí? Ó, então, ó. Assim, como você fica com ele, eu fico com o outro, tá? Vamos fazer assim? Pronto. Pronto também. Ô, louco. Dez minutos pra eu matar o cara aqui. Ele foi lá, ó. O próximo é meu. Pum. Acabou. E que é isso aqui? Tem uma porta aqui, cara. Ai, meu Deus. É tão droga. É trollagem. É trollagem. E aqui, tem alguma coisa? Tem um elevadorzinho ali. Deixa eu ver. Aqui? Não tem nada não, cara. É, não tem nada não. Bora. Ih, mano. O que você acha? Eu acho que me mataram, velho. Eu acho que me mataram. Mataram o Shelby, cara. Olha aí. Ressuscitou. Então tá bom. Ressuscitei. Caraca, você curte uma zoeira, né? Não. Eu posso ter essa trollada lá. Ah, eu vejo. Trollada, o que? Pô, é vida real. Os dois. Caramba, já mataram o Shelby. Pô, filho. Eu tenho que lembrar as vezes de acionar o elevador e olhar pra baixo quando ele sobe ou... É, olhar pra baixo. Você quer participar da brincadeira ou você quer deixar de se matar, hein? Deixa, deixa. Bom, eu ia falar deixa, né? Mas você quis participar, então... Ficou perdia, né? Nossa! O cara vai me matar, velho. Me matou. Como? Como? Porque você ficou olhando a brincadeira. Eu olhando o que, pô? Tô com outro. Eu fiquei com outro. Agora tô Shelby. E aí? Cadê? Você vai encontrar... Olha lá minhas runinhas lá. Bora. 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 Ai, ai, ai. Cadê-lo? Nossa. Nossa, velho. A vida. Eu morri. Ah, não deu tempo. Pra pegar no cooldown, velho. Que loucura. Ele tá com um de vida, cara. Um não? Oxe, ele recuperou a vida? Ah, tá. É o outro. Não tá perdo aí. Ih, rapaz, ferrou. Corre. Corre. É, não, eu acho que é aqui. Ah, tá, 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 tá. Você consegue chegar aqui? Consego. Corre, 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 corre. Nossa, mano. Os caras colocaram o mensagem bem na alavanca, velho. Aí, me trolou. Puta, na hora que eu ia usar o... Ele vai me matar. Não, pô. Você consegue se curar? Se cura. Ele caiu, ele caiu. Você matou ele? Ele caiu. Na cara, ele caiu muito. Ele morreu. Morreu sozinho. Você matou ele de queda, então? Ele me deu uma porrada, ele tirou quase toda a minha vida e depois ele despencou no precipício. Você consegue descer um pouco? Consigo. Aonde você quer que eu desça? Deixa eu ver. Ah, inclusive eu já tô aqui, já, mano. Inclusive. Você já voltou pro coisa? Que coisa? Eu tô lá na porta, lá do... Eu tô aqui no elevador, cara. Não. A gente chega aqui. Então volta aí. Volta pra onde? Lá pra baixo? Volta seguindo o caminho. Pra onde? Onde você morreu? Seguindo, é. Tá. Subindo aqui. Ainda tem mais um dele vivo ali. Aí aparece. Tô vendo você aqui. Tem mais um deles vivo ali, só que já tá com o HP prejudicado. Eu acho, né? Pode chegar e matar? Rapaz, é forte esse inimigo, hein, cara. Então, diga. O cavaleiro. Sim. Pô, mano, você andou, cara? Eu não andei, não, cara. Eu tô parado em cima da tua marcação aqui. Ah, eu não andei. Ah, olha você aí. Ah, olha você aí. Eu não. É um invasor. Ah, pode crer. Pode crer. Nossa, que escada. Quando você faz isso, eu já fico até. Peguei um talismã de traco elétrico mais dois. E agora? Cai aqui? Acho que o Shelby... Você quer? Quer o quê? Cair lá? Não, eu quero que você fale o caminho. Oxe, você quer cair? Vocês vão cair, então. O cara já cai matando o bichinho. Por quê? Onde que tá a graça? Vai, cadê a graça? Era pelo outro graminho, velho. Não era ali o que a gente fez? Também. Ou era só pra pegar esse negócio aí? É... Ah, tá, 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 tá. Olha o cara, velho. Cheio de mistério. Acho que era só pra pegar esse negócio aí, ó. Ah, olha aí. Bora. Bora que a batalha vai começar. A batalha é a batalha real, né? Não as fakes que a gente tava... Só que o dragão não... O dragão tá lá? Não tá. Quem falou? Eu não tô vendo o dragão nenhum na minha frente. Pra mim tem vários dragões. Tem três. Inclusive ele tá bem nessa mão. Boa, que bom, cara. Pra mim não tem nenhum. Agora apareceu ele? Você tá falando sério, Charles? Lógico. Olha a minha vida aí, doido. Cara, pra mim não tem ninguém, cara. Você que tá de fazendo gracinha aí. Olha a minha vida aí, cara. Rapaz, você... Eu tô lutando sozinho contra o dragão, velho. Ué, você não tá vendo o meu coisa aqui, não? Minha transmissão? Pior que ele te focou, hein? Pois é, mas pra mim não tem nada, cara. Olha o Shelby, velho. Lutando sozinho com os dragões, cara. Nossa, olha as coisas caindo aqui. Deixa eu te curar pelo menos então. Convém, me ajuda aí, velho. Calma aí. Fiz de mana. Curou você? É, um pouco. Calma aí que eu vou te curar mais, pera aí. Deixa eu chegar perto de você aqui. Ó, pior que ele tá te mirando, velho. Deixa ele me mirar, aproveita que ele tá me mirando. Então, é isso que eu aproveitei. Tirei até um... Vida. Calma, eu vou te curar. Eu tenho que ficar bem perto de você. Nossa, agora minha vida foi. Fica perto de mim, fica perto de mim. Isso, deixa eu te curar. Duas cura, velho. Aí, agora ele deu uma parada. Ele cansou. Eu tô vendo você dando um monte de coisa aí. Eu vou ficar um pouco afastado de você pra ele voltar a mirar em mim. Caraca, que dragão... Aí, foi um. Foi dois. Foi três. Caraca, velho. Que engraçado isso. Ai, 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 ai. Pronto, te curei, te curei, te curei, te curei, te curei. Te curei de novo. Boa. Te curei mais uma vez. Ai, droga, droga, droga. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Agora ele soltou um poder sinistro. Diferente. Curei você. Boa, velho. Porque aí foi que ele tava desfocando, mano. Não. Nossa. Não dá, não dá. Cara, tá muito bom isso, velho. É, né? O Xiaomi lutando com um fantasma. Então, mas esse dragão aí, ele é, tipo, ele tá mais forte porque ele tá de dois, né? Eu lutando contra ele sozinho não foi tudo isso? Curei, curei você. Boa. Mais um pouco, mais um pouco. Você tem mana, cara? Ah, eu tenho mana pra caralho, velho. Eu tô cheio de mana. Aê, aê, aê. Tenho um. Aê. Fogarel, fogarel. Amanhã eu vou te curar, vou te curar, vou te curar. Calma, calma. Fica aqui perto de mim. Calma, velho. Não dá pra ficar parado, não. Ele tá soltando o poder, doido. Pronto, curei de novo. Aí, agora assim, agora ele fadigou. Agora é minha vez. Aê, eu curei você. Vou te curar de novo. Curei de novo. Nossa, que sequência, velho. Tirei 10k dele agora. 2k, 2k. Ajuda, 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 ajuda. Tô te curando, tô te curando. Curei, curei, curei. Vai, 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 ajuda aí. Curei, curei, curei. Ó, tá um pouquinho só da... Ai, ai, achou fogo, 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 fogo. Ajuda, 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 ajuda. Vou te curar, vou te curar, vou curar, vou curar. Curei, curei, curei. Preciso de mano. Curei de novo, peraí, 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 peraí. Curei de novo, peraí, peraí. Curei de novo. Preciso de mano. Caraca, você não tá vendo ele, mano? Não, cara. Vê, só você... Você vai ver quando eu postar no YouTube. Não. Você vai ver. Aí, matei. Boa, guri. Eu ganhei uma pedra do dragão assim. Caramba, velho. Caraca, que divertido que foi isso, cara. Eu achei que no começo que você tava... O cara tá me trolando. Olha a minha vida. Olha, o que tá acontecendo, cara? E eu tô achando que você tá de zoeira. Eu fui lá pra cima. Olha ele te focando, te focando. É um paradão aqui, de boa. O cenário todo destruindo. Não tá acontecendo nada. É só trollar, velho. Caramba. As árvores caindo, caramba. Porra, porque assim, ó. Esse dragão, sozinho, ele é... Aperãozinho. Agora, pra dois, mano. Ele aumenta mais ainda a força dele. Eu só não entendi porque você falou foi um, foi dois, foi três. Só pra trollar, só. Ok, mano. Se um já foi isso tudo, imagina. Nossa. Aí, foi um, foi dois. Caramba. Já pensou, mano? Ó, aquele é seu. Pega ali. É, não era esse, né? Tava mirando no outro. E, ó, vou te falar. Eu só tô com um frasco de mana agora. Mas deu pra se divertir, velho? Opa, caramba. Fiquei... Eu fiquei de... De healer. É suporte, né? Nossa, velho. O bagulho é forte. Aí. Aí, ó. Você morreu? É, é... Eu dei o ring, né, mano? Você morreu, mano? Eu... Eu consegui matar um dragão super OP. E morri com esses bichetes aí. Ah, mas é vida, né? A vida, a vida dessas. Me fala onde é que é o... Ó. Me fala onde é que é a graça pra eu já pegar aqui, pra gente não ter que fazer tudo de novo. É, vai... Segue reto. Segue o fluxo aí. Tá. Tem uma entrada ali, ó. Vai lá. Pior que acabou o meu mana. Não, então, então. Você vai recarregar agora. Acabou o meu mana, eu só tenho um... Isso, é aí mesmo, é aí mesmo. Vai no... Na direita. Nossa, meu. Pula. Aí. Na direita. Calma aí, que tem um bicho ali. Você é mago, né, velho? Quase. Eu acho que a graça já é aí, velho. Se eu não me engano. Bora. Não tô vendo a graça aqui, não, cara. Entra aí, pô. Você tá de zoeira aqui, né? Você quer que eu saia? Eu vou ter que enfrentar aquele bicho lá sozinho. Eu não sei se eu vou... Pera aí, deixa eu ver se o arco da Loreta consegue resolver sozinho. Não, porque ele abre e depois ele fecha, velho. Como assim ele abre e depois ele fecha? Ué, pode ter que pegar vários. Pera aí, então fica aí, então. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí.